Mais uma vez bateu saudade no meu peito É a vontade de rever meu grande amor Essa mulher pelo qual sou apaixonado A preferida do meu coração Foi bom demais ter voltado pra minha terra Que na fronteira encontrei meu grande amor Fim de semana, vi um baile na cidade Junto com a saudade, vim rever meu grande amor Essa mulher apareceu na minha vida Mexeu comigo e acertou meu coração Ela passou machucando o meu peito Me levou não tem mais jeito Só vivo com seu amor Essa mulher que tem os lábios de mel Foi me ganhando e levando ao céu Ela é meu respirar Olho em seus olhos e fico pensando em nós dois Nunca mais eu deixo ficar pra depois A história de um grande amor Essa mulher que tem os lábios de mel Foi me ganhando e levando ao céu Ela é meu respirar Olho em seus olhos e fico pensando em nós dois Nunca mais eu deixo ficar pra depois A história de um grande amor Foi bom demais ter voltado pra minha terra Que na fronteira encontrei meu grande amor Fim de semana, vi um baile na cidade Junto com a saudade, vim rever meu grande amor Essa mulher que tem os lábios de mel Essa mulher que tem os lábios de mel Foi me ganhando e levando ao céu Ela é meu respirar Olho em seus olhos e fico pensando em nós dois Nunca mais eu deixo ficar pra depois A história de um grande amor Essa mulher que tem os lábios de mel Essa mulher que tem os lábios de mel Foi me ganhando e levando ao céu Ela é meu respirar Olho em seus olhos e fico pensando em nós dois Nunca mais eu deixo ficar pra depois A história de um grande amor Música Música Música